Olá, estamos aqui com mais um Pó de Prozear. Neste mês de outubro, um Pó de Prozear bem especial e consciente. Outubro Rosa, vamos falar sobre prevenção, cuidado contra o câncer de mama. E para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui hoje a doutora Aline Nunes, mastologista, que vai explicar um pouquinho, detalhar melhor e, claro, alertar as mulheres também, né doutora? Obrigada pela participação, seja muito bem-vinda no nosso Pó de Prozear. Eu que agradeço, Manuela, esse convite e essa oportunidade de vir aqui pela conscientização das nossas mulheres. Então vamos começar com isso, conscientização. Hoje, as mulheres procuram os médicos para fazerem os exames da maneira que realmente a gente precisa procurar? Isso, infelizmente, a nossa procura ainda é baixa, né? A expectativa é que 70%, 80% das mulheres deveriam fazer exames, né, regularmente, mas tem alguns levantamentos que mostram que só apenas 15% a 20% fazem. Então a gente precisava que mais mulheres... Nossa, uma diferença gritante. Gritante. O doutor Alonso fez esse levantamento e mostrou que realmente é muito abaixo do que a gente deveria fazer. Doutora, isso porque quando a gente fala de outubro rosa, né, a gente vê muitas campanhas de conscientização, em alguns lugares eles oferecem a mamografia gratuitamente, né, enfim, mais barato e tudo. A gente acha que as mulheres, né, dão exemplo e a gente fala muito disso, né, de que as mulheres, se comparadas com os homens, dão exemplo. Mas então deveria muito mais comparecer para fazer exame e para se cuidar, né doutora? Isso, muito mais de forma regular, né, porque às vezes a mulher até vê alguma coisa alterada, mas ela tem medo de procurar, o medo do diagnóstico e isso também acaba atrasando. E esse medo do diagnóstico, consequentemente, esse atraso, faz piorar a situação toda da doença? Sim, com certeza. O diagnóstico precoce, né, o tratamento é muito mais tranquilo, a gente pode fazer cirurgias conservadoras, né, até preservando a própria mama da mulher, muitas vezes o diagnóstico é precoce também não vai precisar de fazer químio, né, porque é diferente de um tumor já palpável, né, de que está crescendo, aí muitas vezes a mulher vai precisar fazer químio, às vezes até uma mastectomia. Doutora, a gente sabe que o câncer de mama, ele atinge mulheres de todas as idades, né, mas qual que é a faixa etária em que essa doença é mais comum? A maioria dos casos estão concentrados entre 50 e 69 anos, mas as mulheres podem ter a doença em qualquer idade. É, eu mesma conheço pessoas que têm amigas com 30 e poucos anos de velho. 30 e poucos anos, isso. Geralmente esses casos, mulheres mais jovens, estão associados ou a um fator familiar, né, outros casos na família, ou aquelas mulheres que nasceram com a mutação genética, como foi a da Angelina Jolie, que descobriu, né, como ela tinha outros casos na família, ela fez um teste, descobriu que ela tinha uma mutação, antes mesmo de ter a doença, e por isso ela fez a cirurgia antes de ter. Ela tirou a mama, não tirou? Tirou, ela tirou as duas mamas. E como é que é isso, doutora? Como é que a gente descobre isso? É fácil de fazer um exame como esse, por exemplo? Hoje o exame está bem mais acessível. É mesmo? Geralmente a gente começa a investigação quem teve a doença, de preferência, né, então, se uma mulher, por exemplo, descobre a doença com menos de 35 anos, ela tem indicação absoluta de fazer o teste, e em algumas situações, dependendo do tipo, até a mulher de 60 anos também tem indicação de fazer o teste, dependendo do tipo do tumor. Mas, por exemplo, eu nunca tive, vamos supor, né, graças a Deus não tem um caso próximo da família, né, de mãe, vó, eu posso chegar e fazer um exame desse? Poder pode, só que aí não tem indicação, assim, na rotina, né, geralmente a gente prefere investigar ou quem tem vários casos na família, que a chance é maior, né, ou que já teve a doença. É um exame invasivo? Não, você colhe, o laboratório manda, um kitzinho, você colhe a própria saliva e envia. Mesmo? Então é pela saliva? Pela saliva, pode fazer também pelo sangue, mas pela saliva é mais tranquilo. Mas não deve ser um exame que tem no SUS? Infelizmente não. É particular, né, ele é caro? Não, tá em torno de 1.600, ou pra mama, né, pacientes de câncer de mama. Tem vários painéis, né, dependendo do tipo. Entendi, dependendo do que a pessoa quiser descobrir, né? Isso, é, o painel pra mama, que pesquisa as principais mutações de mama, em torno de 1.600 e 1.600. É interessante a gente saber disso, a evolução da medicina, né? Doutora, e por exemplo, a mulher descobriu que tem o câncer de mama. Quando a gente fala de câncer, a gente já tem aquela ideia de que não vai conseguir, né? De que o pior vai acontecer. Mas a gente sabe que não é bem assim, né? Me chamou a atenção quando a senhora falou, é bem tranquilo quando descobre no começo. E esse termo tranquilo, porque de fato, pensando no pior, realmente a pessoa se consegue tirar, descobrir no começo e tirar ali, não significa nem que vai espalhar pra outras partes do corpo. A gente, fazendo diagnóstico precoce, né, tumores menores, a gente tem até 95% de cura, né? Então, essa mulher vai ter uma vida normal, é mais ou menos ali um ano de tratamento, né? Quando ela precisa fazer tudo, mas eu falo sempre que ela tem que entender aquilo como uma fase. Ela tá passando por aquela fase, por aquele tratamento, mas que depois ela vai ter uma vida normal, né? Vai poder voltar às suas atividades, seu trabalho, seus exercícios. Tudo normalmente. E muitas vezes, como a senhora disse, nem precisa de fazer a mastectomia, que é a retirada da mama. Isso, não. Então, descobrindo também o tumor numa fase menor, a gente consegue fazer só o quadrante, que é retirar só uma parte da mama. Tem também aquela, eu não sei o termo, né, médico, que tira, quando se tira esse quadrante, tira já aquela área de segurança, né? Isso, aham. Que não vai se espalhar mais. Isso, a gente tira, com margens livres, que a gente fala, né? Tira o tumor e mais uma área de tecido sadio em volta, pra gente garantir que a gente tá tirando toda a doença. Entendi. Doutora, e aí você descobre depois, né? Por que que eu tô falando isso? Por que? Muita gente, a doutora tava me alertando aqui no nosso bate-papo antes, muita gente deixou de fazer o exame por causa da pandemia. E aí, às vezes, se você que está nos acompanhando agora, não fez por causa da pandemia, nunca fez, ah, eu não sei se eu preciso, se eu não preciso, acho que não. Se descobrir depois é muito mais difícil. Isso, com certeza. Então, a nossa orientação, todas as mulheres, a partir de 40 anos, tendo ou não casos na família, vendo ou não alguma alteração na mama, ela deve procurar o ginecologista ou o próprio mastologista pra realizar a sua mamografia. E aí, a senhora tava me falando da questão da pandemia. De fato, a gente tem números de que há mais casos por causa disso, porque não houve um diagnóstico tão precoce, números de casos mais graves? Isso, no início, em relação a 2021, né, 2020, a gente teve redução de quase 50% da procura pra realizar os exames. Lá da procura, achei que fosse dos números, dos casos. Não, é da procura pra realizar o exame, e isso acabou tardando, né, muitos diagnósticos. E muita gente que só vai fazer agora, tá indo fazer agora, por causa do outubro rosa, dois anos depois. Isso, a gente tá tendo a procura maior agora. E a senhora que tem essa experiência de consultório, né, percebe que realmente as pessoas estão surgindo mais casos e mais avançados? Mais avançados. Mesmo? Sim, porque agora elas estão indo porque estão palpando o nódulo, né. E quando a mulher palpa o nódulo, é porque ele já tá grande. Já tá maiorzinho, é. Pelo menos um centímetro, né, dificilmente a gente palpa um nódulo menor que um centímetro. Doutora, e pra quem tá acompanhando, por exemplo, né, e fala, nossa, eu não tenho, não tenho, por exemplo, os 40 anos, ou tenho, mas faço meus exames, eu não sinto nada. A mulher sente, sente algum desconforto, sente alguma dor, tem algum sinal ou não? Tem, temos alguns sinais. Por exemplo, o tumor mesmo da mulher jovem, né, geralmente é um tumor de crescimento mais rápido. Então, a mulher sempre tá se olhando no espelho, vendo, né, levantar os braços, ver se não tem nada, parecendo que vai sair da mama, que a gente chama de abaulamento, ou algo puxando a mama, porque a doença tanto pode parecer que tá saindo da mama, quanto pode puxar a mão da dente. Que a gente chama de retração. Então, olhar no espelho, olhar também se não tem nenhum sinal de vermelhidão, né, a pele da mama ficar grossa, é um outro sinal, que a gente até fica com aquele aspecto de casca de laranja, sabe? Entendi. Aquela pele grossa, isso também tem que procurar atendimento. Então, vermelhidão, a pele mais grossa, sensibilidade, alguma coisa não muda? Em geral, a dor da mama não é um sinal. Tá. A gente tem que investigar porque a mama tá doendo, mas não costuma ser um sinal da doença. Tá, tá bom, mas esses já são alguns sinais, né, alguns alertas que a gente pode passar aqui pras pessoas se cuidarem em casa. E aquele autoexame, né, doutora? E aí, gente, eu fui a uma mastologista, tava até contando pra doutora aqui, esse ano, né, tinha suspeitado de alguma coisa, graças a Deus não é nada, mas a gente tem que começar desde a axila, né? Não é só aqui na mama, é lá de cima, né, doutora? Desde a axila, porque às vezes a gente descobre a doença pela íngua da axila. Entendi. Então, tudo. A palpar toda a região. Isso, até a axila e até aqui debaixo desse outro. Isso, também não sabia disso. Descobri lá na Conop, você vê, a gente não sabe, a gente fala sempre, mas esses detalhes a gente não sabe. Até aqui, né, doutora? Até aqui. Então, tem que palpar até aqui. E, doutora, como é que é? A gente tem que fazer esse autoexame todo mês? O ideal é, todo mês, de preferência aquelas mulheres que menstruam, fazendo a semana posterior à menstruação, que é quando a mama tá menos inchada, também menos sensível, né? Então, é mais fácil. E pra aquelas que não menstruam, né, as mulheres que já estão na menopausa, elas decidem um dia do mês, né, pra sempre ficar regular. Tá. Não tenho 40 anos ainda, não tenho, é recomendado, não tenho caso na família, não tenho recomendação de fazer a mamografia. Tenho que fazer algum outro exame de rotina? Não tendo caso na família, não preciso. Não, nem a ultrassom, por exemplo. Não, e a ultrassom fica só se sentir alguma coisa mesmo. Entendi. Então, se a mulher for mais jovem, se não tiver histórico, nada, não precisa da mamografia. Não, não sentindo nada, não. Entendi. Mas ela querendo fazer, não tem problema também. É, aí não tem benefício, né? Entendi. É um pouco incômodo, né? Algumas mulheres reclamam de desconforto durante o exame, mas estando tudo bem no exame físico, ela indo no ginecologista todo ano, fazendo exame físico, aí ela pode deixar só pros 40. Doutora, quantos casos, em média, a gente tem, por exemplo? A doutora tava me falando, eu tô perguntando isso, porque ela me falou um número que me assustou muito, de casos previstos, tá? A gente não pode afirmar, e Deus abençoe que não atinja tudo isso, mas casos previstos pra esse ano, novos casos de câncer de mama. Novos casos, né? Só no nosso país, mais de 66 mil novos casos. 66 mil mulheres, gente, só no Brasil, com novos casos de câncer de mama, fora aquelas que já estão tratando, por exemplo. Então, pelo amor de Deus, pra você não ser uma, pra alguém que você ama não ser, temos que cuidar, né? No estado, a gente tem uma média, doutora? É em torno de 1.600. 1.600 no estado de Goiás. Isso. A previsão que esse ano a gente tem é em torno disso. Entendi. E a característica da mulher do estado de Goiás, também, que tem o câncer de mama, também é essa? Acima dos 50 anos? Isso, é. Nossa, tem alguns levantamentos que mostraram que no nosso país a gente tem mulheres mais jovens. Então, por isso que a gente começa o nosso rastreamento aos 40. Aos 40. Isso, justamente pra pegar a doença no estado mais inicial, né? Entendi. Porque aos 50, ela já vai estar com o sintoma. É. Doutora, e existem fatores que pioram, que trazem a doença, se é que a gente pode dizer assim, né? O estilo de vida, isso de fato interfere. Porque tem gente que fala, ai, não, é só pra falar pra gente comer bem, não é, doutora? Tem certeza que vocês contam isso no consultório. Ah, é só pra falar que eu não posso tomar minha cervejinha, não posso comer meu chocolate, tem que malhar. Ah, mas doutora, é um organismo que precisa ser cuidado, né? Ser cuidado. E a nossa imunidade, né? Então, assim, se alimentar bem, você fazer o seu exercício, isso tudo tá influenciando na sua imunidade, no seu bem-estar, né? E tem estudos mostrando, por exemplo, mulheres que são ativas, né? Que fazem atividade física regular, e quanto mais atividade física, melhor. Pode reduzir em torno de 30, 40% a chance. A chance. Isso. Só com exercício físico, né? E por que isso, doutora? Porque aí o organismo vai ficar todo mais saudável. Tudo mais saudável. É isso. Você libera hormônios de bem-estar, né? Tudo. Você dorme melhor. Faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. Doutora, isso é impressionante da gente pensar. E assim, eu acho que acima de tudo, o principal que a gente tem que bater esse papo é porque, assim, as mulheres elas gostam muito de se cuidar, né? Se cuidar, serem vaidosas, né? Usar um cosmético, usar uma maquiagem, é importante. Todas nós queremos, né? E quando a gente fala do câncer, a gente fala, inclusive, da queda de cabelo. Isso mexe muito com a vaidade da mulher, né, doutora? Sim, mexe. Aí hoje a gente tem a evolução, né? Até a... Esqueci o nome dela agora, eu não me vi a mente, mas ela usou a toca, né? E aqui em Goiânia a gente tem disponível nas unidades que fazem químio. Dá uma de gelo? Isso. Isso. Gente, fantástico isso. Uma toca de gelo que a mulher coloca durante a químio na cabeça, congela mesmo, assim, os fios ficam todos congeladinhos e tal, mas evita a queda do cabelo, né? Evita a queda. Ou reduz bastante, né? Porque ela pode ficar tranquila sem precisar usar peruca. Entendi. Mas o principal que a gente precisa conscientizar a mulher, doutora, é não fugir do diagnóstico, né? Isso. É. Deve ter muita mulher que chega no consultório e não quer saber, porque tá com medo, né? Tá com medo de abrir o exame, não é? Isso. Às vezes fica lá com o exame meses. Não abre. E quando chega no consultório, tá? Aí o tumor já tá grande. Aí procura mais, porque o tumor já invadiu a pele, né? Meu Deus. Então tem que, a gente tem que perder esse, esse estigma, né? Eu acho que é o estigma que a gente tem da doença. Isso, esse estigma de que estou com câncer e vou morrer, não é isso. Não é isso. Infelizmente existem casos, mas estou com câncer e vou tratar. E a maneira com que a mulher encara esse tratamento também faz diferença, né? Sim, com certeza. Toda a diferença. Se ela fala, eu vou ficar bem, tudo corre melhor. Porque aí ela vai se cuidar mais, ela vai se alimentar melhor. Não é, doutora? Sim. Tem isso, né? Fazer um exercício físico que já vai fazer aquele organismo reagir, né? Isso. Porque se ela se entrega, fica tudo mais difícil. Fica tudo mais difícil. Geralmente ela responde menos ao tratamento, adere menos, né? Ao tratamento. Porque as quimios, né? O esquema que a gente mais usa é toda semana de medicação. Então ela tem que ir toda semana. Tem que manter a imunidade boa pra conseguir receber a medicação. Entendi. E aí fazer um alerta também, né? As mulheres que têm o câncer de mama já passarem essa orientação pras filhas, né? Pra se cuidarem, né, doutora? É. Aí a gente começa o rastreamento das filhas. Se ela teve antes dos 50, a gente começa 10 anos antes. Então, por exemplo, se a mãe teve câncer de mama aos 45, aí a gente vai começar o rastreamento da filha aos 35. E aí se ela teve depois dos 50, a filha vai começar aos 40 mesmo. Normal. Mas o mais importante de tudo é saber que tem cura, a medicina tá aí evoluindo cada vez mais, basta a mulher procurar e querer, né? Com certeza. Se cuidar, né, doutora? Temos que nos cuidar. Então vamos mandar um recado? Procurem, façam a mamografia. Isso, procurem, né? Procurem seu ginecologista ou o próprio mastologista. Se examinem, né? Se olhem. E se não tá qualquer alteração, não posterguem procurar ajuda. Se cuidem, né? Se amem, acima de tudo, viu? Doutora, muito obrigada pela conversa. Nossa, sempre tá acabando. Eu ficaria aqui falando sobre isso mais e mais, porque a gente vai achando tudo tão interessante, tão curioso. Mas, acima de tudo, outubro rosa, mês de conscientização, prevenção, cuidado contra o câncer de mama. Vamos nos cuidar, todas nós. Obrigada, viu, doutora? Eu que agradeço o convite. Este foi o nosso Pod Proziar de hoje. eno e vice-presidente. Tchau. Tchau.